Olá, aos pés da torre, vocês já viram, linda, show, estamos já todos prontíssimos, encontrei meus amigos e agora já estamos na boca aqui, bom, na boca não porque está um pouquinho distante, mas já estamos posicionados para largar nessa super aventura de 16 km de Paris até Versailles e vocês, claro, como sempre vão acompanhar diversas partes do trajeto, então é isso, boa prova para todos nós Ah, claro, não posso deixar de ter a participação de Shirley, Shirley, o que você está achando desse momento? É tudo lindo, é muito amor É muito amor E a gente já fez uma surpresa super legal para vocês e logo, logo estará sendo postada para vocês se divertirem com o nosso novo vídeo das Patricinhas em Paris Modernidade, não sabia, Shirley que me apresentou essa tendência e agora eu posso tentar seguir, mas eu não sou Patricinha, vocês sabem Então, ó, é isso Super beijo com as minhas unhas, super fashion Beijo!